O Neno achou aqui pra mim um Trike 125 e eu vou tomar esse mesmo Eu vou pegar aqui alguns recursos pra fazer uma armadilha pra tomar Nossa, certo, tu vai fazer isso aí embaixo, ele vai destruir isso aí brincando, viu É Ele vai dar uma carreira Cara, já foi Cara, já foi botado aqui do lado dele, cara Pelo amor de Deus, tá bem aqui, tu botava bem aqui É porque aí é de regular o terreno Misericórdia Eu vou se esticando, eu não tô com flash de narcótico não Dá uma parte aí, Nero, se você quer que eu dê a flechada nele Nossa, você faz assim a tua armadilha? Sim O cara vai rampar e vai entrar ali Ele não vai rampar isso aí Como é que? É só atenção aqui, ó Vou te mostrar como é que faz, ó Mostra aqui, vem pra perto de mim Cadê você? Vou gravar pra tu mostrar aqui em cima, perto dele Vou terminar de captar aqui Então vou tomar aqui logo, se você... coisa aqui Olha o track batendo em vocês Será que tá batendo em mim, Nero? Prova Como é que ele vai entrar aí? Não entendi Porque ele vai entrar, porque ele bateu em mim, aí eu acabei... ele não entrou... anda Será que é gigante, né, mano? Ele não tá entrando, velho O problema é que ele tá frescando aqui... Você tinha que atrair ele pra longe Não, senão ele vai correr, mano Aí, ó, aí, ó Entra, entenda aí Boa Entrou Agora é só fechar Você entrou Eu faço isso com o pilar, mas beleza Vai, Nero Não, pode ser também Pode ser com o pilar também Agora é só acertar o corpo Ah, acertei errado Errei Você pode fazer com o pilar... você faz isso bem rápido, pá, ó... Tatu... Anquilo... Castor... Só não dá certo pra Raptor, porque o Raptor ele passa por aqui Passa na porta É Ah, Raptor é só bolhadeira no pé dele Vai, tá dando 600 de tofu, vai Não vem me acertar não, bicho Vai, atira no bicho, o tofu tá caindo, cara Vai, atira, atira Vai, atira mais Vai, é longe aqui Mil de tofu Nossa Mil e noventa, mil e cem Ele tem dois mil de tofu Todo Deixa eu distrair ele, vai Distraí Não, cara Precisa distrair não, cara Fica só aqui, ó Fica aqui Ele aqui, ó Daqui que ele tá aqui, ó Ele já aí É porque Porque ele toma mais torpor no corpo Não na cabeça Ah, sim Por causa da cabeça Vai, 1700 A outra 1700 1800 2000 Tá bom, com os 3 tiros que ele cai Vai, pronto Espera Boa, galerinha Deixa eu dar um balmezinho aqui Que tá no meu piteiro Ah, nem dá pra dormir, né, velho Pior que não ia adiantar o bug da cama, né É, mas nem precisa, a gente tem balme, mano Mesmo assim, demora um tempão Não, tô de boa Imagina se chega um outro aqui Porque ele não tem implantação E não tem Keeble Keeble, keeble, keeble Ah, deu narcótico pra ele É, por isso que tem os Dodô Tem aí, o Biotoxina no corpo dele Cadê? Já tem, já Já tá, já tá Dizem Reza a lenda Que quando você dá Biotoxina Ele aumenta A fome O cara inventa cada coisa Caralho Como se fosse É só dar mais do turcor É só Que outro, galerinha, ó Deitou Dá balme E dá comida Dependendo da comida que você vai usar Lógico, PVP não PVP você espera ele e a fome baixar Porque senão você vai perder seu Ô, Nero A gente tem 22 camas A gente tem que apagar essas camas aí, velho Quanto? 22 Viu, por isso que eu não queria Por isso que eu não queria Tribal Porque Enche muito, ó Todo canto fica uma Uma cama Um saco de dormir, entendeu? Tem um ruim de saco de dormir lá dentro da caverna Sim, tem que ir lá de montar eles Quando você era da TV Vai do lado, Tati Acho que o meu celular quase crasha lá Depois eu vou Não lembro se pode remover com ADM Acho que pode Mata ele, mata ele, Tati Que se eu conseguir voar Ok Deixa eu colocar aqui Ah, tá aí Tá aí o coisa ou o Tati Ah, não, tá ali no meu piteiro, né Sim Tá aqui Eu tô com medo de acertar o meu piteiro É esse o meu piteiro Pois é, deixa eu começar, vai Vai, mata ele, então Ele tá com uma flecha na cabeça, mano Ele morreu Tá batendo no seu piteiro Mas não dá dano no piteiro, no PV Sim, mas aí a flecha tá pegando no piteiro Tá pegando no corpo Isso vai demorar um pouco, mas tranquilo Deu quanto? Eu vou tocar a fruta Eu vou tocar a fruta Tem que ser Eita Ele ainda deu a fruta Meu Deus Bugou 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 Então Ele deu a Balmy Ele não deu a Balmy Ele não deu a Balmy Não deu Balmy ainda, Nero? Não Meu Deus Só agora Não vem dizer que eu tô mentindo Meu Deus Olha aí Perdeu 3 fome Perdeu 3 fome Perdeu 3 fome Simplesmente isso Perdeu 3 fome Ah não galerinha Ah não galerinha Pega pelo menos cenoura cara Pega cenoura aí na samambaia Pega Galera Galera Vou colocar aqui o nome do nosso piteirinho Colocar água Colocar o nome dele Vai ser água Sabe por que Tatiq? Hum Água Aí o nome do Tatiq vai ser coca Aí o próximo dia que eu vou tomar vai ser latão Acho que vai ser água, coca, latão Água, coca, latão Entendeu? É, e essa coroa aí? Da onde? Essa corrente aí? É, Stalin né? Da onde você conseguiu essa corrente, man? Tá ligado Olha o cara usando o God aí, gente Ex-posit Não dá pra conseguir Isso não Tá ligado? O Neo não te deu Ele nem me deu uma coroa Uma corrente É, porque você... Você não quis Como é que ele conseguiu esses itens? Ué? Pera aí, o teu é level 400 e... Quê? Tatiq Ele upou teu level, né? O level do piteiro Ah, não, mano Ele só miteu o piteiro, mano Ele só miteu um piteiro... Ah, só deu um piteiro tudo ocupado, tá ligado? Nem tem no servidor Não tem nem como ter esse piteiro no servidor Tem um bicho aqui correndo atrás de mim, tá? Acho que me ajuda aqui, mano Aonde você tá, né, rapaz? Vou longe aqui, ó Eu só cheguei perto do cara e ele ficou putinho comigo, mano Tô vendo, tô vendo Tá noventa e sete Ele já vai domar, corre Ó, vamos ver Vamos ver Vai domar agora, galerinha Já deixa o like É nóis Ó o couro, ó o couro Deixa eu ver se... Deixa eu ver se... Quarenta couro aqui, né? Consigo matar esse filme aqui Quarenta couro? Tu tem? Uhum, vai domar, vem Até então já dá Chegando Deixa dentro dele o couro Pera aí Olha só Vai domar 3, 2, 1 e... Ouuu, galera Então vamos aqui Nosso trike E falta fibra Deixa eu pegar fibra aqui, mano É fibra? Que falta? Deixa eu ver aqui Tá te seguindo, tá te seguindo Deixa eu ver se tem... Beleza, galera Bora aqui Colocar aqui a cela do nosso trike Finalmente Ouuu Ouuu Aí, galera Já temos o nosso trike E no próximo vídeo A gente vai fazer Ou a gente vai domar Algum outro dino Ou a gente vai fazer a caverna Do... Central A gente vai fazer a caverna central Então... Já deixa o seu like Se inscreve no canal E valeu Falou E fui Falou, galera Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri